A Monique Danello da TNT Esportes Brasil pergunta, Rogério, boa noite. Na sua visão, faltou a equipe entrar um pouco mais ligada no jogo para não sofrer um gol como foi o primeiro que o Flamengo acabou levando hoje? A concentração tem que partir desde o começo da partida. Nós hoje cometemos alguns erros que poderiam ter sido evitados, mas eu acho que a gente tem que destacar o poder de reação da equipe. Sair de um 0-2 para buscar o empate, tentar todo custo a vitória até o final. Tão importante quanto também, logicamente, trabalhar essa concentração mental no jogo, focado. Acho que foram dois, um gol contra praticamente, eu acho que foi um gol contra. Os canteios até agora não consegui ver a imagem, mas pelo que eu vi. E o primeiro gol, uma bola que nós poderíamos ter saído jogando tranquilamente. Tivemos a oportunidade mais do que uma vez, mas é o momento de estar ligado no jogo, gramado um pouco diferente, nós temos que estar bastante ligado nisso. Renan Moura, da Rádio Globo, pergunta. Até que ponto os erros individuais em seis meses de trabalho têm te incomodado? Falta atenção aos zagueiros ou isso ocorre pelo risco zero de ser titular? Não, não, não. Nós temos que melhorar isso, temos que ganhar cada vez mais confiança. E o erro individual, ele faz parte do futebol, do coletivo. Eu não estou aqui para condenar, cumprir na ação, aqui para tentar consertar, corrigir, melhorar. Isso é o que nós precisamos fazer a cada dia. Só nós não podemos facilitar para o adversário. Nós não podemos, nosso time sofre pouquíssimas finalizações. É um time bem ofensivo e sofre poucas finalizações. Nós não temos que ceder oportunidades onde o adversário não cria méritos sobre elas. Nós não podemos dar essas oportunidades ao adversário. Raiza Simplício, da Gol Brasil, pergunta. Mais um jogo em que o Flamengo sofre com falhas defensivas e isso deixa a partida mais complicada. Você tem trabalhado bastante a saída de bola e principalmente essa bola parada na área. Mas qual tem sido a grande dificuldade, principalmente para os zagueiros, nesses dois quesitos? Eu acho que hoje uma bola que passou baixa no primeiro pau. Uma bola que era simples de tirar. Teve um jogador do Lacalheira que passa na frente. Eu não vi exatamente quem foi, mas passa na frente e atrapalha um pouco o Bruno Henrique. Perde o tempo da bola. Ontem nós trabalhamos bastante esse tipo de jogada para tentar melhorar. Mudamos até um pouco a marcação. Colocamos mais um jogador na área para tentar, numa marcação individual, não sofrer gols dessa maneira. Agora, aquilo ali é um acidente. Porque a bola passa e bate no nosso jogador e entra justo na trave, entre a mão do goleiro e a trave. Nós temos que também, temos que melhorar? Temos. Mas temos que entender que ali é um acidente de trabalho. Luciana Zogaíbe, da Rádio Ferg, pergunta. Boa noite, Rogério. O time cometeu erros recorrentes, como na bola parada e sofrer gol no início. Ainda assim, mostrou bastante ofensividade e boas jogadas de ataque. Para você, qual é o saldo do jogo de hoje? Olha, o saldo, infelizmente, é o do empate, do ponto que a gente leva. Infelizmente, porque nós viemos aqui em busca dos três pontos. Jogamos desde o começo para vencer. Foi o time que teve o controle do jogo, as finalizações. Jogou com a intenção de atacar o tempo todo. Se predispôs até no final, mesmo depois do 2x2, se predispôs a jogar ofensivamente. Trocamos laterais, passamos Felipe para dentro, junto com o Arão, para ter melhor saída de jogo ainda. Sufocamos o adversário, não vencemos. O saldo é que nós precisamos corrigir detalhes defensivos e também ter um pouquinho mais de concentração para não cometer pequenos erros, erros que são bobos. E, ofensivamente, o nosso time é um time que faz gol sempre. É um time que está em constância fazendo gol. É um time que arrisca, que ousa, que tenta fazer coisas diferentes, que está tentando sempre buscar o gol. Nós só não podemos, nós podemos até que o adversário faça gols, mas nós não podemos conceder, dar ao adversário. Isso não, nós temos que fazer com que eles sofram um pouco mais para fazer o gol na gente. Jonas Stelma, da Rádio Alternativa Esportes do Brasil, pergunta. Boa noite, Rogério. Sabemos que um dos pontos altos do Flamengo é jogar com posse de bola desde o setor defensivo. Até que ponto a grama artificial prejudicou a forma do rubro negro jogar hoje? Acho que até a grama artificial não atrapalhou tanto. O que atrapalhou é que não molharam. O problema é que só estava seca. Então, a grama artificial não é, logicamente, como a grama natural, mas ela molhada, ela dá velocidade no passe. Agora, quando ela não é molhada antes do jogo ou no intervalo do jogo, aí a bola prende um pouco mais, você perde um pouco essa velocidade na troca de passes. Só isso, mas a grama, o gramado, o estádio belíssimo, tudo. Só faltou molhar o gramado para que o jogo ficasse com um pouco mais de velocidade. Wesley Ramon, do portal Urubu Interativo, pergunta. Senne, boa noite. Nos últimos 10 jogos, o Flamengo foi vazado 15 vezes. Nos jogos da Libertadores, sofreu gol em todas as partidas. Essa quantidade de gols sofridos é a falta do Rodrigo Caio? Como você pretende tentar evitar essas falhas? Não, não posso dizer para você que é a falta do Rodrigo Caio, porque senão a gente botaria o Rodrigo Caio, que está se recuperando, e pararia de tocar gols. Então, assim, o Rodrigo Caio é uma peça muito importante da engrenagem, não tenha dúvida que ele é um jogador importante, de intensidade, bom jogo aéreo, ajuda bastante, mas nós temos outros jogadores que estão jogando tão bem quanto. Eu sei que sofreu 15, mas eu acredito que nós tenhamos marcado mais do que 30 nesse espaço de tempo. Então, assim, claro que nós precisamos melhorar o fato, não é nem o setor de... é o fato de sofrer gols em todos os jogos. Isso é uma coisa que nós precisamos melhorar. Mas nós temos que olhar pelo outro lado também, que é um time que nunca desiste do jogo, sempre propõe jogo, sempre faz gols, está sempre atrás de mais um gol, do gol da vitória. E erros individuais acontecem. Gabriel Reis, do Paparazzo Rubro Negro do Brasil, pergunta. Boa noite, Rogério. Você fez mudanças corajosas na equipe esta noite. Te incomoda alguns erros, como desta noite, pensando que numa fase mais avançada, isso pode ser decisão para uma eliminação? Desculpa. O que fazer para não acontecerem mais surpresas como essas, principalmente quando o time está jogando um bom futebol e deveria normalmente ganhar o jogo? Eu acho que isso é importante. Realmente, quando chegar num mata-mata, se você cometer erros primários, realmente isso vai pesar muito lá na frente. Ou mesmo agora, em época de final de campeonato estadual. eu espero que a gente consiga entrar mais concentrado cada vez no jogo, para não sofrer gol em começo de jogo, para ter que se desgastar muito mais. E as mudanças, eu aprendi a jogar de uma maneira que é tentar vencer jogos. Eu vou jogar sempre dessa maneira. Eu não faço loucuras. Felipe já gosta de fazer aquela função. Nós precisávamos vencer 2x2, não interessava o 2x2 para a gente. Nós fizemos o possível para ter jogo, botar laterais mais ofensivos e descansados ainda, trazer o Felipe para construir jogo por dentro, jogamos com 2x2 de volante, botamos 2x9 na partida, fizemos de tudo para vencer. Temos que ter um pouquinho de calma, precisamos ter mais regularidade. Nosso time não é muito atacado. Infelizmente, as bolas acabam entrando. Mas ele é um time que tem pouquíssimos, mesmo com um time tão ofensivo, a gente consegue neutralizar muita coisa até chegar. Precisamos acertar esse pequeno detalhe, que passa também muito pela individualidade. Muito obrigado, Rogério. A Libertadores é um campeonato diferente. Não é hora de você brincar. Ali o Bruno Viana era bola para o mato, meu amigo. Bola para o mato. O jogador tem que jogar sério, principalmente em um campeonato como a Libertadores. O jogo foi um empate, era para o Flamengo ter vencido, até com uma certa facilidade, porque o time do União Lacalheira é muito ruim, para ser sincero, muito ruim. O Flamengo perdeu por vacilo mesmo, por falha. Mas, cara, isso não pode mais se repetir, que sirva de aprendizado, porque vem mata-mata, vem times muito melhores do que esse Lacalheira, e aí o bicho vai pegar. Não pode mais falhar. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber as notificações. E bora! Vamos, Flamengo!